E olha, deve seguir até as 10 horas da noite a operação feita pela polícia em rodovias do Oeste e também do Noroeste Paulista. Durante todo o dia, policiais rodoviários fiscalizaram carros, caminhões e ônibus atrás de drogas e também produtos ilegais. Foi a primeira vez que a Operação Fecha Quartel aconteceu neste ano no Oeste e do Noroeste Paulista. A polícia rodoviária aumentou em 15% as equipes de policiais nas rodovias. Para quem pega a estrada quase todos os dias, a sensação é de mais segurança. Segundo, outros motoristas dos outros veículos, que tem uns caras meio loucos na estrada, não sabem o que estão fazendo, tiram a carta por tirar, pensam que sentar no veículo é só sentar e andar, não é assim não. Tem as regras. Tem muitos motoristas que andam muito irregular, outras pessoas usam remédio, usam bídeo de álcool, tem que acabar com isso. É muito importante, eu acho um bom trabalho mesmo, importante mesmo. Carros, caminhões e até ônibus foram parados durante a fiscalização. Este veículo estava com licenciamento vencido, a motorista foi multada. Já este outro motorista trafegava com uma caminhonete pela rodovia Marechal Rondon com os pneus carecas. Muitos condutores e proprietários, porque a responsabilidade é do proprietário do veículo. Ainda insistem em sair para a rodovia, para a via pública, com os pneus em mau estado de conservação, pneus carecas. É infração grave, que tem cinco pontos na carteira para o proprietário do veículo. Além do que dessa questão da autuação da multa, do valor da multa, que é a questão do risco à segurança dos próprios ocupantes de terceiros, que é o mais grave em todo o contexto dessa questão da má conservação do pneu. O mau estado de conservação dos veículos foi responsável pelo maior número de infrações nas rodovias da região de Aracatuba no ano passado, com mais de 4.400 multas. Em segundo lugar, o não uso do cinto de segurança pelos passageiros registrou mais de 2.700 infrações. A operação vai terminar só às 10 da noite. Para a polícia rodoviária, os cuidados no trânsito devem ser constantes. O mais importante de tudo é o condutor ser prudente na direção do veículo automotor. O que é ser prudente na direção do veículo automotor? Resumindo, é o condutor não ultrapassar em locais proibidos, evitando colisões frontais, por exemplo. É nunca dirigir em estado de embriaguez. Respeite os limites de velocidade regulamentados para aquela via. Evitando esse tipo de infração é que com certeza vai contribuir mais para uma segurança viária em toda a região, em toda a via pública.